A partir de agora, nós passamos a transmitir a reunião extraordinária de plenário desta manhã. Na pauta de hoje, 18 projetos de lei. Os trabalhos acabam de ser abertos pelo presidente da Casa, deputado Agostinho Patruz, do PV. Vamos então acompanhar a leitura da ata da reunião anterior. Em 6 de julho de 2021, presidência dos deputados Antônio Carlos Arantes e Xerles Santos. Às 14 horas e 15 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Deputado Charles Santos, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Ana Paula Siqueira, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente quando eles são encaminhados à proposta de emenda à Constituição, nº 69 e 2021. Os projetos de lei, nº 2.817, 2.21, 2.861, 2.870, 2.876, 2.893, 2.896, 2.898 a 2.905 e 2.907. E os requerimentos, nº 8.476, 8.503, 8.559, 8.561, 8.562, 8.564 a 8.631 e 8.634 a 8.461 de 2021. Deixando de ser recebido, nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno, o requerimento nº 8.563, 2.021. São também encaminhadas à presidência comunicações da Comissão de Administração Pública, da deputada Leninha e do deputado André Quintão. Nesse passo, suscitam questões de ordem dos deputados Dalmo Ribeiro, Silvio e Bartô e a deputada Ana Paula Siqueira. Essa solicitante que seja feito um minuto de silêncio e sinal de pesar pelo falecimento de Irma de Moura, líder comunitário do bairro Boa Vista, em Belo Horizonte. Após homenagem póstuma, profere discurso à deputada Ana Paula Siqueira. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião e sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisões, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei nº 2.139, barra 2020, que havia sido encaminhado ao Colégio de Líderes, seja distribuído às Comissões de Justiça e dos Direitos da Mulher para aparecer, em razão da natureza da matéria, ficando mantidos os demais atos processuais praticados, reformando o despacho dos anteriores e determinando que os requerimentos números 8.322 e 8.323, barra 2021, que haviam sido distribuídos à mesa da Assembleia, sejam anexados ao requerimento nº 8.320, barra 2021, por guardar em semelhança com este, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei nº 1.756, barra 2020, que havia sido encaminhado ao Colégio de Líderes, seja distribuído às Comissões de Justiça e Saúde para aparecer, em razão da natureza da matéria, ficando mantidos os demais atos processuais praticados, e reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei nº 1.923, barra 2020, que havia sido encaminhado ao Colégio de Líderes, seja anexado ao projeto de lei nº 1.756, barra 2020, por guardar em semelhança entre si, ficando mantidos os demais atos processuais praticados. Informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 8.476, 8.508, 8.526, 8.533, 8.535, 8.536, 8.542 a 8.544, 8.546, 8.548, 8.550, 8.556, 8.559, 8.561, 8.572, 8.573, 8.576, 8.578, 8.579, 8.588, 8.590 a 8.592, 8.595 a 8.600, 8.602 a 8.614, 8.618, 8.623, 8.626, 8.638 a 8.640. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas pela Comissão de Administração Pública, pela deputada Leninha, esta informando a sua renúncia à vaga de membro suplente da CPI da CEMIG e pelo deputado André Quintão, indicando o deputado Betão como membro suplente da CPI da CEMIG na vaga da deputada Leninha. Na sequência, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais às 18h e convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, de às 7h, às 10h e às 18h. Nos termos do editado de convocação e para a ordinária também, de amanhã às 14h, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Para discutir, presidente? Com a palavra para discutir, deputado André Quintão. O deputado professor Cleiton leu uma comunicação. Nós indicamos como suplente na comissão parlamentar de inquérito da CEMIG o deputado Betão, deputado muito atuante, comprometido com as causas sociais, tem feito um ótimo trabalho aqui na Assembleia. E, ao contrário do que disse o governador hoje, numa entrevista absolutamente desrespeitosa com o parlamento mineiro, professor Cleiton, eu não vou aqui nem repetir os termos que o governador usou na entrevista. Eu não vou repetir por questão de decoro parlamentar. Não vou usar o termo que ele usou numa entrevista, numa mídia de grande repercussão, aqui em Belo Horizonte, acusando os deputados, acusando os deputados. Olha, ele não falou em relação aos deputados do PT, só não. Em relação ao parlamento mineiro. Ele usou um termo que os deputados nem vão usar aqui, não conhecem a realidade, não estão viajando. Olha, há muitos anos que eu não vejo uma entrevista tão desrespeitosa. E, olha, eu fico me colocando agora no lugar do deputado líder do governo, Gustavo Valadares. Como que ele vai chegar aqui hoje? O governador fez ácidas críticas ao ex-governador, à gestão do ex-governador Aécio Neves, à frente da CEMIG, colocando sob suspeitas algumas operações, que nós até não concordamos também, não. Na época, nós denunciamos aqui. Então, hoje, ele é aquela famosa metralhadora giratória. Não entendi essa entrevista. Olha, sou líder da oposição. Sempre tratei o governador com respeito pessoal. Porque aqui em Minas, como se diz, são as ideias que brigam, não as pessoas. Eu nunca, nem assembleia legislativa, ele não fez nenhum ataque específico hoje a nenhum deputado. Ele fez ao conjunto dos deputados. Como se a Assembleia não conhecesse a realidade. E o que mais me espantou, professor Cleito, V. Exª, que é o autor da CPI, da CEMIG, é que ele disse que ontem, enquanto a gente... Olha, ontem nós votamos a LDO por unanimidade. Ele falou que a gente estava aqui sentados. Nós estávamos votando, governador. Nós estávamos votando a sua lei de diretrizes orçamentárias. Dá até, às vezes, arrependimento. A gente passa o dia inteiro aqui para ajudar o governo, inclusive, naquilo que ele precisa de governabilidade. Ele falou, não. Os deputados estavam aqui e usam um termo chulo. Nós estávamos votando aqui, deputado Gustavo. A LDO do governador, projeto do governador, por unanimidade. E ele estava visitando Campos Altos. Aí ele falou o seguinte. Olha, tem um produtor lá, mais importante de café de Minas Gerais, está congerador. A CEMIG não coloca lá a luz para ele, a energia elétrica para ele. O governador tem quantos anos? Já tem dois anos e meio de mandato. A CEMIG está sendo governada pelo João Dória? É o Eduardo Leite? Quem é o governador de Minas Gerais? Eu não estou entendendo o governador, não. Ele falou que já tem dois anos e meio e não tem luz aqui, não tem energia para o... Fui lá ontem. Vai para a CEMIG e manda o presidente colocar, uai. Ele não é governador, não. Olha, sinceramente, deputado Cássio, nós ontem aqui votando LDO, e o governador falou que a gente fica fazendo fofoquinha com aquilo colado aí, na almofada aí, na cadeira, e ele conhece Minas Gerais. A gente está com inveja. Não, a Assembleia está com inveja. Está incomodada com o sucesso do meu governo. Vou repetir aqui. Não altera um milímetro a relação política, a relação de respeito. O governador foi eleito pelo voto direto. Tem o respeito pessoal pelo governador. Vou colocar essa entrevista dele hoje como um ou vários, mais um dos pontos fora da curva que ele tem feito. Minha solidariedade ao líder e deputado Gustavo Aladares. Permanece em discussão a ata com a palavra para discutir, deputado Gustavo Aladares. Eu acho que o assunto não deve ser discutido durante a discussão da ata, presidente. Eu perguntaria a Vossa Excelência se Vossa Excelência poderia encerrar a discussão da ata, aprová-la e me dar uma questão de ordem. Ok. Em discussão a ata, não havendo, portanto, quem mais sobre ela se manifeste, dou-a por aprovado. A palavra ao deputado Gustavo Aladares, líder do governo. Senhoras deputadas, senhores deputados, deputado Agostinho Patrus, eu não tive a oportunidade, depois da... desta entrevista, que o deputado André Quintão citou há pouco aqui no plenário da Assembleia, eu não tive a oportunidade, depois da entrevista, de conversar com o governador, mas... conversei com algumas pessoas do governo. O que eu vou falar aqui agora, eu estou falando por mim, deputado André Quintão. Perdão. Desculpas. É o que o líder do governo pede a cada um dos 77 deputados desta casa. E assim espero que o governo também o faça. As críticas que hoje a oposição a este governo fazem, ajudam na construção de um Estado melhor. Eu fui líder de oposição durante os últimos quatro anos, perdão, ao longo dos quatro anos do último governo. E eu levantava da cadeira para poder fazer desse Estado um Estado melhor, mesmo com críticas. Assim se constrói a democracia, com elogios e com críticas. Eu não concordo com a atitude, eu acho que nós já estamos com a corda esticada demais. E o momento agora é o momento de buscarmos, até através do silêncio, maneiras de construirmos alternativas para a crise que está instalada em Minas Gerais. O silêncio neste momento é o nosso maior aliado, governador. Sigo acreditando no seu governo, sigo acreditando na sua equipe, sigo acreditando na sua boa-fé, na sua vontade de mudar para melhor este Estado, mas lhe peço para que eu e o deputado Raul Belém, líder do nosso bloco, possamos cumprir o nosso objetivo, que é de construir pontes no legislativo, eu lhe peço, por vezes, o silêncio é o melhor caminho. Mais uma vez, a cada deputada e deputado desta Casa. Perdão. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares. Questão de ordem, deputado Cássio Soares. Muito obrigado, presidente Agostinho Patrus, nobres colegas. Eu inicio, eu inicio, senhor presidente, parabenizando o líder de governo, deputado Gustavo Valadares, que não à toa ocupa esse honroso cargo para liderar, representar o governo aqui nessa Casa, e que, ainda que necessário ir contra o que foi dito pelo governador hoje, ele demonstra a sua altivez, demonstra a sua responsabilidade enquanto parlamentar. E lamento muito, mais uma vez, essas declarações infelizes por parte do governador, que, de outra forma, novamente, generaliza as suas palavras. Nós somos 77 deputados aqui. quando ele disse que os deputados pouco fazem para Minas Gerais, pouco fizeram, eu acho que ele está muito equivocado. Eu acho que ele estava muito envolvido nas suas práticas comerciais, econômicas e empresariais, que não acompanhou a história dessa Casa na construção de capítulos importantes para todos os mineiros, senhor presidente. nós estamos aqui trabalhando arduamente desde o primeiro dia deste mandato, assim como dos demais mandatos daqueles deputados reeleitos. Entregamos ao governo do Estado uma reforma da Previdência que não fosse o empenho de todos os parlamentares aqui, e essa reforma jamais teria saído, porque aquele projeto que foi proposto pelo governo do Estado era completamente inviável e veio para cá falido. Assembleia Legislativa que reconstruiu o diálogo com os servidores públicos estaduais, com os demais órgãos e conseguimos avançar. Então, mais uma vez, lamento profundamente a irresponsabilidade do governador de generalizar críticas. Seria muito interessante ele nominar quem são esses deputados que prestam desserviço ao Estado de Minas Gerais. E, diferentemente do que ele disse, nós tivemos hoje um anúncio de investimentos maciços de empresas se instalando em Minas Gerais. Dos R$ 36 bilhões que ele afirmou que estão ingressando em Minas para investimentos, R$ 25 bilhões são de uma empresa que sequer existe ainda. Ora, quem está faltando com a verdade? É uma empresa que está em uma incubadora ainda que pode ser que um dia saia do papel. é muito grave. Os números que o Estado apresenta na área da saúde são lamentáveis. Em pleno ano de pandemia, no ano de 2020, Minas Gerais, juntamente com Roraima, foram os dois únicos estados que gastaram menos em saúde do que eu no ano anterior. e os números mineiros, números de letalidade na pandemia, demonstram péssimos indicadores para todos os mineiros e mineiras. Então, conclamo os pares, amigos, deputados e deputadas, a seguirmos em frente, continuarmos o trabalho. Aqui, não há cor partidária que deva imperar. Tanto é que, nesse momento, estamos falando numa única voz. O líder da oposição, deputado André Quintão, o líder de governo, deputado Gustavo Aladares, e este líder que vos fala de um bloco independente. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria que consta na pauta. Discussão em turno único do projeto de lei número 2.770 de 2021 do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor das unidades orçamentárias, Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado, Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e Fundo Especial do Ministério Público do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a emenda número 2 e pela rejeição da emenda número 1, ambas apresentadas pelo deputado Sargento Rodrigues. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Solicito às deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges, pois iniciaremos as votações. Em votação o projeto salvo emendas. em votação. Deputados votam neste momento o projeto de lei 2.770 de 2021, projeto do governador do Estado que tramita em turno único, autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado, o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e o Fundo Especial do Ministério Público. São 200 milhões de reais em créditos suplementares. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Como eu explicava, são 200 milhões de reais em créditos suplementares, são 120 milhões em favor da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, 40 milhões para o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, 40 milhões em favor do Fundo Especial do Ministério Público. Na mensagem que acompanha o projeto, o governador disse que a matéria é extremamente oportuna e configura-se na palavra dele como importante e necessária medida para a continuidade das atividades institucionais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Para financiar as despesas, o governo pretende usar o excesso de arrecadação da receita de recursos para a cobertura do déficit atuarial do regime próprio de Previdência Social até um valor de 20 milhões e o restante virá de recursos da anulação de dotações orçamentárias. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim 60 deputadas e deputados. Votou não um deputado, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o projeto salvo emendas. Em votação, a emenda número 2 comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação. Neste momento, os deputados votam a emenda número 2 ao projeto de lei já aprovado 2770 de 2021 do governador do estado, matéria que tramita em turno único e que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do estado em favor das unidades orçamentárias. A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado, o Fundo Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor e o Fundo Especial do Ministério Público do Estado. São 200 milhões de reais em créditos suplementares. Os deputados votam neste momento a emenda número 2. É uma emenda do deputado Sargento Rodrigues do PTB. É para dar uma nova redação ao artigo 8º da proposta original. O relator entendeu que a inclusão vai tornar mais claro no texto da nova lei qual o arcabouço normativo a ser observado. Votaram sim. Ah, não. Encerramos a primeira chamada. Vamos passar à segunda chamada de votação da emenda número 2. Em votação. Os deputados seguem votando a emenda número 2 ao projeto de lei já aprovado 2.770 de 2021. Aparecer pela aprovação. A emenda número 2 foi apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues do PTB. É uma emenda de redação. Ela altera o texto do artigo 8º da proposta original. Isso porque o relator entendeu que a inclusão vai tornar mais claro no texto da nova lei o arcabouço normativo a ser observado em execução. O novo texto então inclui uma referência expressa à necessidade de observância quando da aplicação da nova norma da lei complementar de sim para não na votação do projeto. Então a aplicação da nova norma deve observar a lei complementar 173 de 2020. É a que estabelece o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus. É a lei de socorro aos estados que foi considerada assim. Votaram sim 61 senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não. Não houve voto em branco, portanto está aprovada a emenda número 2. Em votação a emenda número 1 comparecer pela rejeição. Em votação quem quiser acompanhar o relator deve votar não. O parecer é a emenda número 1 parecer é pela rejeição. Quem deseja rejeitar a emenda e acompanhar o relator deve votar não. Quem deseja que a emenda passe a fazer parte do projeto deve votar sim. é número 1 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam agora a emenda número 1 ao projeto de lei 2770 de 2021. Atenção, essa emenda tem um parecer pela rejeição. Ela também foi apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues. Isso porque o relator opinou por manter a emenda número 2 aprovada anteriormente. A emenda número 2 é que dá uma nova redação ao artigo 8º colocando uma observação para que se observe quando da aplicação da nova norma a lei complementar federal 173 de 2020. Essa lei federal é a que estabelece o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus. Foi chamada de lei de socorro aos estados. Essa é uma observação, um lembrete, para que se observe, portanto, essa norma federal. Votaram sim ao projeto do deputado Dr. Gelo. Votaram sim 3 senhoras e senhores deputados. Votaram não 54 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco. Portanto, está rejeitada a emenda número 1. Discussão em turno único do projeto de lei de número 2.771 de 2021 do Governador do Estado que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as emendas números 1 e 2 apresentadas pelo deputado Sargento Rodrigues. Deputados votam neste momento o projeto de lei 2.771 de 2021. Um salve emendas é a matéria do texto do projeto. Esse projeto é do Governador do Estado, tramita em turno único e autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública de Minas Gerais. Esse PL autoriza um crédito extraordinário em favor da Defensoria no valor de até R$ 256 mil. O recurso será usado para atender despesas correntes. Serão utilizados recursos do excesso de arrecadação da receita de convênio acordos e ajustes da União e anulação de dotação orçamentária da fonte de recursos ordinários para livre utilização num valor de até R$ 6 mil. O painel eletrônico já mostra a maioria dos votos sim. Vamos acompanhar a segunda chamada de votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Vamos detalhar então essas despesas, os recursos de até R$ 256 mil, segundo esse crédito extraordinário em favor da Defensoria Pública, será usado para atender despesas então correntes. A ideia é usar recursos do excesso de arrecadação da receita de convênio, acordos e ajustes da União. Isso seria até um valor aí de R$ 250 mil. E o restante, os outros R$ 6 mil, da anulação de dotação orçamentária do grupo de outras despesas correntes, da fonte de recursos ordinários para livre utilização. O valor então total R$ 256 mil. O painel eletrônico já mostra a maioria dos votos sim, parecer pela aprovação do projeto. É o que parece que vai acontecer. Vamos acompanhar o resultado em instantes. Votaram sim 61 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as emendas números 1 e 2, com parecer pela aprovação. Em votação. Os votos votam agora neste momento duas emendas ao projeto 2.771 de 2021, matéria do governador do estado e que tramita em turno único. As duas emendas têm o parecer pela aprovação. A relatoria foi da deputada Laura Serrano do Partido Novo. A emenda número 1 acrescenta um texto, acrescenta um artigo ao texto original para impedir o empenho do crédito suplementar no atendimento de despesas de pessoal e encargos sociais à Defensoria Pública. Então, os R$ 256 mil seriam usados para atender outras despesas correntes. Essa é a emenda número 1, apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues. Já a emenda número 2, assim como o projeto anterior, ele pretende dar uma nova redação ao artigo número 8 para incluir aquela referência da necessidade de observância na aplicação da nova norma da Lei Complementar 173 de 2020, a Lei Federal. Vamos acompanhar o resultado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, lembrando, os deputados votam duas emendas. O projeto já foi aprovado. É o projeto 2771 de 2021 do governador do Estado, matéria que tramita em turno único e que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública de Minas Gerais. São 256 mil, o valor total. A emenda número 1 acrescentou um artigo para impedir que esse dinheiro seja usado para atender despesas de pessoal e encargos sociais. E a emenda número 2 é uma proposta de nova redação de um artigo para incluir referência expressa à necessidade de observância quando da aplicação da lei, dessa nova norma, da Lei Complementar Federal 173 de 2020. É a lei que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Observação que o deputado Sargento Rodrigues tem incluído nesses projetos. Vamos acompanhar o resultado. votaram sim 64, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, estão aprovadas as emendas 1 e 2. discussão em turno único do projeto de resolução número 1.399 de 2007 da Comissão de Fiscalização Financeira que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referente ao exercício de 2006. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto. Em votação. Deputados votam neste momento o projeto de resolução 1.399 de 2007 que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2006. Naquele ano o Tribunal teve uma despesa autorizada de R$ 222.752.656 na lei orçamentária e durante esse exercício houve uma suplementação do orçamento aprovado aqui no Poder Legislativo elevando esse crédito para R$ 253.222.656. Considerando a despesa total o Tribunal de Contas executou no total R$ 249.504.273.26 o que correspondeu a 98,53% dos créditos autorizados. É o que fala o projeto. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação, então pareceria pela aprovação do projeto mas ela fez uma observação ela aconselhou que a Comissão de Fiscalização Financeira continue a adotar uma fiscalização mais presente desse órgão houve uma recomendação no relatório final aprovado pela Comissão Especial que analisou o projeto que averigou o funcionamento do Tribunal de Contas que observou que o Tribunal de Contas não é fiscalizado por nenhum outro órgão e por isso é muito importante que o Parlamento Mineiro possa acompanhar de perto e de forma tempestiva a atuação do Tribunal a sugestão então é que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária faça visitas periódicas ao órgão para manter a fiscalização mais presente mais constante de perto lembrando que fiscalizar é uma das funções do Parlamento além de fazer leis vamos acompanhar o resultado votaram sim 62 senhoras e senhores deputados não houve voto não votaram em branco 3 senhoras e senhores deputados portanto está aprovado o projeto discussão em turno único do projeto de resolução número 2492 de 2008 da Comissão de Fiscalização Financeira que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referente ao exercício de 2007 a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação deputados votam neste momento o projeto de resolução 2492 de 2008 é um projeto da Comissão de Fiscalização Financeira tramita em turno único e por ele aprova-se as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício agora de 2007 parecer é pela aprovação neste ano em 2007 naquele ano a despesa autorizada foi de 265,4 milhões de reais desse total 259,4 foram realizados no período sendo 232 milhões de reais o que equivale a 89,4% destinados a gastos com pessoal 26,8 milhões que é 10,3% para outros custeios e 612 mil reais 0,3% para investimentos a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação então os deputados votam nesse momento o projeto de resolução 2492 de 2008 é o que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2007 naquele ano a despesa autorizada era de 265,4 milhões e foram gastos 259,4 portanto dentro do previsto parecer da Comissão de Fiscalização Financeira foi pela aprovação das contas referentes ao exercício de 2007 é isso que está sendo votado neste momento os deputados já mostram via painel eletrônico uma concordância com a Comissão de Fiscalização Financeira o projeto deve ser aprovado sem polêmicas a gente acompanha em instantes os resultados votaram sim 59 senhoras e senhores deputados não houve voto não votaram em branco três senhoras e senhores deputados portanto está aprovado o projeto discussão em turno único do projeto de resolução número 3840 de 2009 da Comissão de Fiscalização Financeira que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2008 a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto em discussão não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação deputados votam agora o projeto de resolução 2.992 de 2012 da Comissão de Fiscalização Financeira que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2010 o parecer é pela aprovação de acordo com os documentos encaminhados para a Comissão Especial que analisou a matéria para o desempenho das atividades em 2010 o Tribunal de Contas teve uma despesa de 353,2 milhões de reais desse total 344,7 foram realizados no período o que representa um aumento de 12,49% em relação aos gastos de 2009 analisando a composição das despesas os 298 milhões foram destinados a gastos de pessoal 40,9 para outros custeios e 5,9 para investimentos a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o projeto número 3.840 de 2009 da Comissão de Fiscalização Financeira que também aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado mas do exercício de 2008 a despesa autorizada foi de 200,96,9 milhões e desse total 2,7 foram gastos no período portanto está dentro dos gastos autorizados e o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária foi pela aprovação do projeto em instantes temos o resultado votaram sim 59 senhoras e senhores deputados não houve voto não votaram em branco 3 senhoras e senhores deputados portanto está aprovado o projeto discussão em turno único do projeto de resolução número 2.949 de 2012 da Comissão de Fiscalização Financeira que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente ao exercício de 2009 a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação agora sim os deputados votam o projeto de resolução número 2.949 de 2012 projeto da Comissão de Fiscalização Financeira tramita em turno único e aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado desta vez ao exercício de 2009 a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto esse foi o parecer foram autorizadas ao Tribunal de Contas naquele ano o valor de 310 milhões de reais 278.468 tendo sido executados 306.475.236 o que corresponde a 98,77% de execução portanto os gastos estão dentro do previsto por isso o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira foi pela aprovação a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação os deputados seguem votando o projeto de resolução número 2.949 de 2012 da Comissão de Fiscalização Financeira em que ela aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais na emenda número 1 ao PL 2.770 projeto então que aprova as contas do Tribunal no exercício de 2009 vamos analisar essas despesas 87,82% foram com relação a despesas de pessoal e encargos sociais 10,82% para outras despesas correntes e 1,36% do grupo de investimentos houve um aumento de 6,11% no gasto de pessoal naquele ano mas como tudo segue conforme o previsto o parecer foi pela aprovação votaram sim 61 senhoras e senhores deputados não houve voto não três deputadas deputados votaram em branco portanto está aprovado o projeto discussão em turno único do projeto de resolução número 2.992 de 2012 da Comissão de Fiscalização Financeira que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referente aos exercícios ao exercício de 2010 a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação neste momento a votação é do projeto de resolução 2.992 de 2012 da Comissão de Fiscalização Financeira ele aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referente ao exercício de 2010 agora a Comissão de Fiscalização Financeira também opinou pela aprovação do projeto de acordo com os documentos encaminhados para a Assembleia o desempenho para o desempenho das suas atividades em 2010 o Tribunal de Contas teve uma despesa de 353,2 milhões desse total 344,7 foram realizados no período o que representou um aumento de 12,49% em relação aos gastos de 2009 aprovados previamente você acompanhou aqui pela TV Assembleia em instantes a gente tem o resultado da primeira chamada de votação e eu dou mais informações na segunda a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação Os deputados então fazem a segunda chamada de votação para o projeto de 2.992 de 2012 da Comissão de Fiscalização Financeira que traz as contas do Tribunal de Contas no exercício de 2010 seguindo com as explicações conforme os documentos que foram encaminhados para análise dos deputados a despesa foi de 353,2 milhões e do total 344,7 foram gastos o que representou um aumento com relação a 2009 de 12,49% na composição das despesas foram gastos 298 milhões o que dá um pouco mais de 86% com o pessoal 40,9 milhões o que dá quase 12% para outros custeios e 5,9 milhões o que corresponde a 1,72% para investimentos essas foram as explicações de acordo com a Comissão de Fiscalização Financeira não há irregularidades a presidência vai proceder a segunda chamada votaram sim 60 senhoras e senhores deputados não houve voto não votaram em branco 3 senhoras e senhores deputados portanto está aprovado o projeto discussão em turno único do projeto de resolução número 5600 5600 de 2014 que da Comissão de Fiscalização Financeira que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2011 a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação Os deputados votam neste momento o projeto de resolução número 5600 de 2014 da Comissão de Fiscalização Financeira que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado desta vez referentes ao exercício de 2011 matéria que tramita em turno único e que tem o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira pela aprovação naquele ano em 2011 o Tribunal de Contas teve uma despesa autorizada de 365,4 milhões foram gastos 358,5 milhões o que representou um aumento de 4% em relação aos gastos de 2010 e que já foram aprovados anteriormente aqui pelo plenário você acompanhou ao vivo aqui pela TV Assembleia analisando a composição das despesas vê-se que a maioria delas foram gastos com pessoal a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação Os deputados seguem com a votação do projeto de resolução 5600 de 2014 é mais um da Comissão de Fiscalização Financeira e que traz as contas do Tribunal de Contas dessa vez eles votam com relação ao exercício de 2011 o parecer da Comissão é pela aprovação analisando os documentos que foram enviados aqui para a Assembleia o Tribunal informou que a maioria das despesas foram com relação a gastos com pessoal eles informam que foram gastos 316 milhões o que dá mais de 88% com pessoal 39,9 milhões o que dá 11,15% para outros custeios e 2,4 milhões o que dá menos de 1% 0,57% para investimentos votaram sim 61 senhoras e senhores deputados não houve voto não votaram em branco 3 senhoras e senhores deputados portanto está aprovado o projeto em votação o projeto discussão em turno único do projeto de resolução número 5601 de 2014 da Comissão de Fiscalização Financeira que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referente aos exercícios de 2012 a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação neste momento os deputados votam o nono projeto da pauta chegamos agora a metade do previsto a votação do projeto de resolução 5.611 de 2014 mais um projeto da Comissão de Fiscalização Financeira e que traz as contas do Tribunal de Contas do Estado desta vez referentes ao exercício de 2012 o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira é pela aprovação do projeto isso significa que não houve identificação de irregularidades nas contas apresentadas conforme os documentos enviados aqui para a Assembleia em 2012 o Tribunal de Contas teve uma despesa autorizada de 463,5 milhões e desse total 445,5 milhões foram gastos o que representa um aumento de 24,3% com relação aos gastos de 2011 A presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação Os deputados fazem então a segunda chamada de votação do projeto de resolução 5.601 de 2014 da Comissão de Fiscalização Financeira e que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado no exercício de 2012 conforme eu explicava não foram identificadas as irregularidades nas contas apresentadas houve um gasto de 445,5 milhões dentro de uma despesa autorizada de 463,5 milhões ou seja tudo dentro do previsto analisando a composição desses gastos houve 396,9 milhões o que corresponde a quase 90% com o pessoal 46,2 milhões um pouco mais de 10% a outros custeios e 2,4 milhões menos de 1%, 0,55 gastos com investimentos do órgão vamos acompanhar o resultado a presidência vai pronunciar o resultado votaram sim 57 senhoras e senhores deputados não houve voto não em branco votaram 3 senhoras e senhores deputados portanto está aprovado o projeto discussão em turno 1 do projeto de resolução número 5.602 de 2014 da comissão de fiscalização financeira que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referente ao exercício de 2013 a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação deputados votam agora o projeto de resolução 5.601 de 2014 é o último projeto de resolução da pauta é da comissão de fiscalização financeira e orçamentária tramita em turno único e também traz as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício agora de 2012 o parecer da comissão de fiscalização financeira continua sendo pela aprovação do projeto conforme os documentos encaminhados para casa em 2012 a despesa autorizada para o Tribunal de Contas era de R$ 463,5 milhões desse total R$ 445,5 foram gastos o que representa um aumento com relação ao ano anterior ainda assim a comissão de fiscalização entendeu que tudo está dentro do previsto e não identificou irregularidades portanto o parecer é pela aprovação A presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação A boa registrada o voto sim no projeto de lei 5.601 de 2014 voto sim do deputado Betinho Pinto Coelho O Tribunal de Contas informou que foi gasto 98,3% da despesa autorizada e analisando essa composição eles informaram que 475 foram destinados a gastos com pessoal dá um pouco mais de 90% 47,4 milhões quase 10% para outros custeios e 1,14 milhão o que dá menos de 1% 0,22 para investimentos a maioria dos gastos portanto do órgão foi também neste ano gastos com pessoal a comissão de fiscalização financeira não encontrou irregularidades o parecer é pela aprovação e o painel eletrônico já indica a maioria dos votos sim vamos acompanhar o anúncio do resultado pelo presidente da casa deputado Agostinho Patrus votaram sim 55 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco desculpa em branco votaram 3 deputadas e deputados portanto está aprovado o projeto a presidência suspende a presente reunião para entendimentos estão suspensos nossos trabalhos de volta ao plenário com a reunião extraordinária desta manhã sobre a carreira de defensor público e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto as comissões de administração pública de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio docilégios informa as senhoras deputadas e senhores deputados que esta matéria só será aprovada se obtiver no mínimo 39 votos favoráveis em votação o projeto em votação os deputados votam neste momento o projeto de lei complementar 79 de 2018 é o 11º projeto da pauta esse projeto altera dispositivos da lei complementar nº 65 de janeiro de 2003 que organiza a defensoria pública do estado define sua competência e dispõe ainda sobre a carreira de defensor público entre outras providências a ideia é adequar a carreira do defensor público à realidade de outras carreiras e adotar ferramentas tecnológicas na publicação dos atos institucionais oficiais a matéria chega ao plenário com parecer favorável foi analisado pelas comissões de justiça de administração pública e de fiscalização financeira todos opinam pela aprovação do projeto o painel eletrônico dá indícios que esse pensamento será acompanhado pelos deputados já temos maioria sim conforme indica aqui o painel a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação vamos então a mais informações sobre esse projeto é o projeto de lei complementar 79 de 2018 o objetivo é adequar a carreira dos defensores públicos à realidade de outras carreiras parecidas aqui em Minas Gerais é o que a gente chama de simetria constitucional um dos dispositivos do projeto por exemplo promove o ajuste da quantidade de cargos de cada classe de defensor à realidade da instituição como um todo com isso segundo a justificativa da própria defensoria a ideia é minimizar o engessamento das classes especial e final e a evasão da carreira um problema antigo já no órgão que leva à limitação da atuação e até mesmo a interrupção do atendimento em várias comarcas principalmente no interior do estado o projeto também trata de publicações do órgão tornando oficiais as publicações em site institucional da internet vamos acompanhar o resultado votaram sim 62 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o projeto registro voto sim da deputada Celise Laviola do deputado cristiano silveira também vota sim 64 voto sim portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 52 de 2021 a projeto de lei complementar que altera a lei complementar número 65 de 16 de janeiro de 2003 que organiza a defensoria pública do estado define sua competência dispõe sobre carreira de defensor público e dá outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto as comissões de administração pública e fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação deputados votam o projeto de lei complementar 52 de 2021 mais um projeto da defensoria pública também altera a lei complementar número 65 de 2003 que organiza a defensoria pública do estado define sua competência dispõe sobre a carreira de defensor público e dá outras providências neste projeto acrescenta-se um artigo a 45a sobre a indenização por plantão do servidor da defensoria o projeto foi analisado pelas comissões de justiça de administração pública e também de fiscalização financeira todos opinam pela aprovação do projeto a ideia segundo a defensoria é garantir a compensação ou indenização aos defensores públicos e servidores exiginados pelo trabalho fora dos dias de expediente a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação os deputados seguem votando o projeto de lei complementar 52 de 2021 é mais um projeto da defensoria pública que trata da carreira do defensor e da outras providências neste caso ela acrescenta um dispositivo para indenizar os plantões dos servidores da defensoria é uma segunda defensoria a ideia é garantir a compensação dos defensores públicos pelo trabalho realizado fora dos dias de expediente esses servidores terão benefício quando trabalharem em plantão nos fins de semana feriados ou em dia e horário em que não houver expediente também receberão compensação ou indenização no caso de exercerem outras atividades administrativas ou finalísticas extraordinárias conforme dispuser o regimento interno da defensoria pública o parecer é pela aprovação vamos acompanhar o resultado votaram sim 64 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 55 de 2011 desculpe de 2021 do procurador-geral de justiça que revoga a lei complementar número 99 de 14 de agosto de 2007 que altera a lei complementar número 34 de 12 de setembro de 94 e que dispõe sobre a organização do ministério público do estado de minas gerais e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto as comissões de administração pública e fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto em discussão o projeto com a palavra para discutir deputado andré quintão deputado abre mão da sua inscrição portanto passaremos encerramos a discussão e passamos a votação do projeto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação deputados votam o projeto de lei complementar 55 de 2021 projeto do procurador-geral de justiça e que trata da organização do ministério público de minas gerais entre outras providências projeto que chega ao plenário com parecer pela aprovação das comissões de justiça de administração pública e também fiscalização financeira e orçamentária a proposição revoga uma lei complementar a lei complementar 99 de 2007 que altera uma outra lei de 94 que tratava da organização do ministério público estadual a mensagem que encaminhou o projeto aqui para a assembleia detalha que a lei complementar 99 teve seus efeitos suspensos em razão de uma ação direta de inconstitucionalidade a norma a ser revogada promoveu mudanças na estrutura e no funcionamento do ministério público e criou prerrogativa de foro para autoridades públicas mineiras o que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal A presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação Os deputados fazem então a segunda chamada segunda oportunidade para votar o projeto de lei complementar 55 de 2021 autoria do procurador geral de justiça e ele trata da organização do ministério público do estado de Minas Gerais na verdade a proposição revoga uma lei complementar que alterava uma outra lei considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal o projeto passou pelas comissões de justiça de administração pública e também de fiscalização financeira e recebeu o parecer pela aprovação na sua forma original conforme explicou o relator da matéria na administração pública foi o deputado João Magalhães do MDB além complementar 34 tinha como objetivo disciplinar a indenização por designação em plantão de semana a criação de gratificação por acúmulo de função e alteração de composição de promotoria e classificação de comarcas mas foram feitas algumas outras na organização que foi considerado inconstitucional senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 salvo está aprovado o projeto o projeto discussão em primeiro turno do projeto votaram 63 sim não houve branco nem não portanto está aprovado o projeto número 55 de 2021 discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 58 de 2021 do procurador geral de justiça que altera dispositivos na lei complementar 34 de 12 de setembro de 94 que dispõe sobre a organização do ministério público do estado e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as emendas números 1 a 4 que apresentam a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo 1 que apresenta e pela rejeição das emendas números 2 a 4 da comissão de justiça a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo 1 da comissão de administração pública e pela rejeição das emendas números 2 a 4 da comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos. Deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, Sr. Presidente. Antes de proceder o encaminhamento, pediria até um esclarecimento se votaremos separadamente as emendas após o projeto. Sim, votaremos primeiro o projeto, salvo emendas, em seguida as emendas. Perfeitamente. Obrigado, Presidente. Eu gostaria de pedir aqui a atenção e a ajuda dos colegas. Não em relação ao projeto em si, o projeto é meritório, é bom, ele é útil para Minas Gerais e melhora a forma de gestão do Ministério Público. Mas pedir especial atenção em relação às emendas e em relação às emendas comparecer pela rejeição. São emendas apresentadas originalmente na Comissão de Constituição e Justiça que receberam parecer favorável da Comissão por se tratarem de matérias que corrigiam imperfeições do texto. Matérias de direito do trabalho que estavam sendo inseridas numa legislação estadual, competência privativa da União. Matérias relativas também a enriquecimento sem causa e não tem como a gente desenhar de outra maneira. Mas mais importante do que mergulhar nos aspectos técnicos é a gente falar do mérito das emendas e do que elas se tratam. Colegas, são emendas que buscam evitar a criação de novos privilégios para o Ministério Público de Minas Gerais. E aqui eu faço questão de ressaltar um deles, um deles que é particularmente escandaloso e que eu tenho a convicção que essa Assembleia vai apreciar e vai rejeitar a proposta do Ministério Público de impor mais essa conta ao cidadão mineiro. Há no projeto, artigo 95 do substitutivo, a proposta de criação de um auxílio-saúde para parentes de promotores falecidos. O Ministério Público está pedindo que a gente tire dinheiro da população de Minas Gerais, uma população cuja renda média do trabalho, levantando cedo, pegando ônibus lotado, passando o dia inteiro trabalhando, é de R$ 2 mil por mês, está querendo pegar isso e destinar R$ 2 mil por mês para parentes de promotores falecidos, beneficiários de pensões que já são de cerca de R$ 20 mil. A pessoa recebe R$ 20 mil de pensão, não é para trabalhar, é de pensão e não pode pagar um plano de saúde? Não pode pôr a mão no bolso para pagar um plano de saúde e precisa tirar isso do contribuinte mineiro para que o contribuinte pague o plano de saúde também? É esse absurdo que está agora no texto e a gente tem a oportunidade de retirar, de fazer justiça ao trabalhador mineiro para que não pague mais esse privilégio, de dizer que o salário serve sim para pagar plano de saúde, a pensão serve sim para pagar plano de saúde. Isso sem mergulhar na obviedade de que auxílio-saúde é uma verba de natureza indenizatória e não pode ser paga para quem não tem vínculo com o órgão. Mas deixemos de lado a parte técnica, vamos focar no lado humano da coisa e aí eu faço o pedido a cada um de vossas excelências para que foquem o lado humano da questão e pensem no cidadão que vai ter que pagar essa conta. O senhor que está nos fotografando vai ter que pagar essa conta. Quem está aqui participando da transmissão da TV Assembleia vai ter que pagar a conta. Quem assiste a gente em casa vai ter que pagar a conta. A conta do plano de saúde do parente do promotor falecido. É um absurdo. Eu peço aos colegas, na forma de encaminhamento, que votem sim pelas emendas que receberam parecer pela rejeição, de modo que a gente não permita que mais esse privilégio seja criado, que mais essa conta seja jogada nas costas da população que já está empobrecida, para que o escárnio não prevaleça mais uma vez sobre os interesses da nossa população. Emendas, comparecer pela rejeição. Peço aos colegas o voto sim. Confio não apenas na melhor técnica jurídica, mas no bom senso e na humanidade de cada um que hoje vai ter a oportunidade de votar e barrar esse privilégio. Obrigado. Não havendo outros oradores inscritos, vamos passar então à votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. Em votação, substitutivo 1, salvo emendas. Em votação. Os deputados votam neste momento. O décimo quarto projeto da pauta é o projeto de lei complementar 58 de 2021, de autoria do Procurador-Geral de Justiça, e essa matéria altera dispositivos da lei complementar 34 de 94, que trata da disposição do Ministério Público do Estado, entre outras previdências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto, apresentou algumas emendas. A administração pública opinou pela aprovação também com substitutivo e também pela rejeição das emendas. Concorda com eles a Comissão de Fiscalização Financeira. A gente vai ver daqui a pouco como se dá a votação das emendas. No momento, os deputados votam o projeto de lei, que trata da disciplina do Ministério Público de Minas Gerais, a organização do órgão. Em instantes eu dou mais informações. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Continuando as explicações, para não interromper então a segunda chamada de votação anunciada pelo presidente, esse projeto altera a organização do Ministério Público de Minas Gerais. De acordo com o Procurador-Geral, o objetivo é modernizar a norma, que contém diversas regras e dispositivos que ele chamou de obsoletos. A criação de um novo regime disciplinar para o Ministério Público é uma das principais inovações dessa matéria. Esse regime incluiria novos tipos de sanções, como pena de suspensão temporária do membro do Ministério Público no exercício de suas funções por até 90 dias, com perda da remuneração do período, além da ampliação dos prazos prescricionais para infrações disciplinares. O projeto também altera o período de eleição para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. A eleição passaria a ser realizada na primeira dezena do mês de novembro dos anos pares, não mais no segundo dia útil do mês de novembro dos anos ímpares. São apenas algumas das mudanças nesse projeto. Votaram sim 61 senhoras e senhores deputados, votaram não 3 deputados, não houve voto em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas. Com a aprovação do substitutivo 1, ficam prejudicados a emenda número 1 e o projeto original. Em votação, a emenda número 2 da Comissão de Justiça, que recebeu das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira, parecer pela rejeição. Em votação, os deputados votam agora, quem vota não concorda com o parecer das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira. Quem vota sim, aceita a emenda e vota contrário aos relatores da Comissão de Administração Pública e também da Comissão de Fiscalização Financeira. Os deputados votam neste momento a emenda número 2 ao projeto de lei complementar 58 de 2021. Ele traz alterações numa lei antiga complementar, feita em 94, com alterações no Ministério Público de Minas Gerais. A emenda número 2 chega a comparecer pela rejeição. O relator considerou mais adequado, ao contrário de suprimir um artigo indicado, condicionar a definição do que seria atividade de risco à edição posterior da lei ordinária. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência desclarece. Quem vota não acompanha os relatores da Administração Pública e da Fiscalização Financeira. Quem vota sim, vota contrário ao parecer dos relatores. Para que você possa entender as palavras do presidente, a Comissão de Constituição e Justiça foi favorável às emendas e às Comissões de Administração Pública e Fiscalização Financeira, não. O parecer que chega ao plenário, então, é de rejeição da emenda. A emenda, no caso, previa que as funções exercidas pelos membros do Ministério Público seriam consideradas as atividades de risco permanente para todos os fins. E aí o relator considerou mais adequado, ao contrário de suprimir o dispositivo, explicar o que é a definição de atividade de risco, o que seria definido depois numa lei ordinária enviada para a Assembleia, num outro momento. Votaram sim, 14 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 42 senhoras e senhores deputados. Registro, voto não do deputado Alencar da Silveira Júnior. Portanto, 43 votos não. Não houve voto em branco. Portanto, está rejeitada a emenda número 2. Em votação, a emenda número 3 da Comissão de Justiça, que recebeu das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira parecer pela rejeição. Em votação. Os deputados votam agora o projeto de lei complementar 58 de 2021. Em votação, voto não do deputado Alencar da Silveira Júnior. A presença informa ao plenário que quem vota não acompanha os relatores da Comissão de Administração Pública e da Comissão de Fiscalização Financeira. Quem vota sim, inclui a emenda no projeto. Portanto, quem vota não acompanha o relator. Quem vota sim, vota contrário ao relator que deu parecer pela rejeição das emendas. Por que o presidente fez a sua observação? É porque o parecer é pela rejeição da emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Administração Pública e de Fiscalização Financeira orienta a votação pela rejeição dessa emenda. O presidente vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados, então, votam a emenda número 3 ao projeto de lei complementar 58 de 2021. Emenda da Comissão de Constituição e Justiça que chega ao plenário com parecer pela rejeição pela Comissão de Fiscalização Financeira. A emenda número 3 daria uma nova redação a um artigo para aperfeiçoar o texto. Ela não foi acolhida porque a ideia era substituir remuneração por vencimento e os deputados concluíram que não há pressuposto legal que justifiquem essa mudança conceitual. Por isso, o parecer é pela rejeição. Nós temos aqui já a visão do painel eletrônico. A maioria dos votos são não. Então, eles acompanham o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira pela rejeição da emenda. Vamos acompanhar o resultado. Será anunciado pelo presidente da Casa, o deputado Agostinho Patrôsio, PV. Votaram sim 12, senhoras e senhores deputados. Votaram não 49, não houve voto em branco. Portanto, está rejeitada a emenda número 3. Em votação, a emenda número 4 da Comissão de Justiça, que recebeu das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira, parecer pela rejeição. Em votação, a presidência esclarece. Os deputados que votam não acompanham os relatores das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira. Os deputados que votam sim, votam contrários aos relatores. Agora, os deputados votam a emenda número 4 ao projeto de lei complementar número 58 de 2021. Essa emenda motivou as falas do deputado Guilherme da Cunha, deputado novo. Ele encaminhou a votação destacando as melhorias no Ministério Público. Ele pediu atenção, de forma geral, ele concluiu que o projeto é bom para o Ministério Público, por isso foi aprovado. Mas, com relação a esta emenda, ele pediu atenção porque ele explicou que são emendas que buscam evitar a criação de novos privilégios, que ele falou nas palavras dele, para o Ministério Público. No caso desta emenda, ele criticou o fato de ser criado um auxílio saúde para parentes de promotores falecidos. Por isso, ele pede que as pessoas votem a favor da emenda. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam, então, a emenda número 4 ao projeto de lei... A emenda número 2, voto, 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 não. É um pouco confuso porque, conforme informou o presidente, quem vota não, na verdade, concorda com o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e discorda da emenda apresentada pela Comissão de Justiça. Por isso, a confusão e o presidente precisou consertar o voto de um parlamentar. Mas, explicando esta emenda, o deputado Guilherme da Cunha pediu para que as pessoas não a rejeitassem porque ela acabaria com o privilégio do Ministério Público. Ele evitaria a criação de um auxílio saúde para parentes de promotores falecidos. Ele explicou que o valor seria de mais ou menos R$ 2 mil a mais para pessoas que já receberiam uma pensão de mais de 20. Esses foram os encaminhamentos feitos pelo deputado Guilherme da Cunha do Novo. Votaram sim 12 senhoras e senhores deputados. Votaram não 49 senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitada a emenda número 4. Discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 60 de 2021 do governador do Estado, que altera a lei complementar número 132 de 7 de janeiro de 2014 que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes do Estado e membros de poderes do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública de Minas Gerais. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição da República. Autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos. Deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Evitei, presidente, para que não houvesse uma continuidade mais séria do processo de votação. Desculpa, desculpa, desculpa. Para que não houvesse um atropelo do processo de votação. Em relação a essa matéria, presidente, eu quero que dizia a vossa excelência, que atendendo a apelo de vossa excelência, para que a gente pudesse concluir a votação, eu tirei uma emenda, mas peço ao doutor Elita Arquínio e ao deputado João Magalhães, ambos presidentes da Comissão de Fiscalização Financeira e Samentária e Administração Pública, que atentem para o prazo muito curto para o servidor opinar pelo regime que ele vai escolher. Eu apresentei uma emenda estendendo de 30 dias para 90 dias. Os próprios servidores da Assembleia têm me alertado. Deputado, o prazo de 30 dias para fazer essa escolha é muito curto. Então, senhor presidente, é necessário que o conjunto de deputados e deputadas dessa Casa saiba que esse PLC 60, que altera a Lei Complementar 132, que institui o regime de Previdência Complementar para os servidores públicos, titulares de cargos efetivos dos poderes do Estado e membros de poderes, e fixa o limite para a concessão da aposentadoria e pensão, ele precisa ter essa opção mais alargada desse prazo. Então, nós vamos reapresentar a emenda. Eu não sei ainda a deliberação da mesa, presidente, presidente Agostinho, se esse projeto voltará à Administração Pública ou à Fiscalização. Então, voltará à Comissão de Administração Pública. Portanto, obrigado, presidente. Permita-me uma parte? Deputado, vou dar a palavra ao deputado Eli Tarquino. Em seguida, não é permitida a parte no... Tem essa emenda de voto. Não é permitida a parte, deputado, no encaminhamento. Em seguida, passo a palavra ao deputado Eli Tarquino. De qualquer forma, eu agradeço o cuidado e o zelo do deputado Eli Tarquino, que está sempre atento. O presidente já disse que vai passar a palavra ao deputado Eli Tarquino, porque regimentalmente não cabe uma parte no momento do encaminhamento. E, obviamente, o doutor Eli Tarquino sempre merece muita nossa atenção, preside uma comissão muito importante nessa casa, mas é necessário que a gente atente para esse detalhe. Nós não podemos deixar o prazo de 30 dias. A opção é muito curta para o servidor analisar com calma qual que é a melhor escolha. Então, é um apelo que eu faço aqui ao deputado João Magalhães. Mas, por outro lado, presidente, eu quero aqui lembrar os colegas deputados e deputadas a emenda número 3. E aqui, a emenda número 3 é o projeto de lei do Ministério Público, que é outro escândalo. O PLC 58. Para quem aprovou a emenda, parece que já esqueceram do escândalo da fala do senhor Leonardo Tavares, o chamado Miserê. parece que esqueceram da fala. Olha, o Leonardo Tavares disse que ganhava, que ele estava deixando de gastar 20 mil no cartão para gastar 8 mil reais. Quando a imprensa tomou conhecimento, descobriu que ganhava 70 mil reais por mês. E o que diz essa emenda? Emenda número 3. Emenda número 3 ao PLC 58 do Ministério Público. Artigo 44, o inciso 14 e os parágrafos 1º, 6º, 9º e 10º do artigo 119 da Lei Complementar 34 de 94, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescentando os artigos e o inciso 22 e 23. Artigo 119, artigo 119, inciso 13, inciso 14, gratificação de férias não inferior a um terço. Inciso 22, indenização por trabalho extraordinário ou acúmulo de funções. Gente, pelo amor de Deus, gente, esse Ministério Público já não sabe aonde enfiar tanto mais pendura e calho. Não sabe? E aqui a Assembleia vai homologar, ainda dá tempo. Esse projeto está passando em primeiro turno. Bom, segue lá, deputado Guilherme da Cunha. Indenização por plantões exercidos em finais de semana, em feriados ou em razão. Gente, quem define salário dos membros da magistratura e do Ministério Público é a lei orgânica nacional. Mas qual é a forma de burlar isso? Viu, deputado Guilherme da Cunha? E eu que já estou calejado nessa casa, a forma é o Procurador-Geral de Justiça ou o Presidente do Tribunal de Justiça encaminhar um projeto para as Assembleias do Brasil, dizendo que virou lei. Só que não é lei estadual que trata da definição do subsídio dessas carreiras. É lei nacional. É a lei orgânica nacional do Ministério Público e da magistratura. Indenização por plantões exercidos. Olha, se eu for contar aqui para o senhor, doutor Eli, quantas ocorrências policiais em que eu fiquei 20, 30, 40 horas numa ocorrência e nunca ganhei um centavo a mais. Só que não era no ar-condicionado, carregando papelzinho para um lado, papelzinho para o outro, não. Era, lá na rua, protegendo a população de madrugada, trocando tiro com criminosos. E aqui nós vamos estender indenização por trabalho extraordinário e acúmulo de função para os membros do Ministério Público. Indenização por plantões exercidos em finais de semana. Gente, isso é uma vergonha. Qual que é o problema de votar contra? Qual que é o problema de derrotar uma matéria como essa? É uma vergonha a Assembleia passar recibo nessas emendas do Ministério Público. Parágrafo nono. Os membros designados para os plantões para o exercício de outras atividades administrativas ou funções extraordinárias previstas nesse artigo terão direito à compensação e indenização pelos dias que servirem. E o pior, traz de forma genérica. Para quê? Para que os membros do Ministério Público façam por resolução interna o que a lei também proíbe. Porque somente a lei, somente a lei. E aqui o projeto deixa as brechas. Então eu espero que a gente possa destacar, eu tenho certeza que o deputado Alegrilo, que foi delegado por antes muitos anos, nunca ganhou um centavo para o plantão extraordinário que ele tirou. Nunca, nunca ganhou um centavo. E aí, gente? Já ganham 70 mil reais. O salário deveria ser o teto de 35. Juntando os penduricários, auxílio de AZ, chega a 70. Quem disse isso? O próprio Leonardo Tavares, durante a reunião do Colegiado de Procuradores, há dois anos atrás, veio falar que o Procurador-Geral de Justiça, Sérgio Toné, precisava dar um jeitinho, porque estava ganhando pouco. Aí descobriu que ele ganhava 70 mil reais por mês. Não só ele, como o restante. E a Assembleia quer conceder aos membros designados para os plantões, para o exercício de outras atividades, compensação de indenização, indenização para o plantão exercido no final de semana, indenização para o trabalho extraordinário. Gente, gratificação, isso aqui é um escândalo. Não é possível que a Assembleia não consiga reagir nunca. Nunca. Uma coisa é você botar um projeto aqui, alterando cargos. Outra coisa é concordar com as já poupudas verbas, auxílios, do Ministério Público. É uma vergonha essas emendas que foram colocadas nesse projeto. Eu só espero que haja tempo hábil de corrigi-las ou destacá-las na votação lá na comissão e em segundo turno. A Assembleia precisa ter um pouquinho mais de coragem. A Assembleia não pode permitir que seja apenas homologar o que eles encaminham a esta casa. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Passaremos agora a palavra ao deputado Eli Grilo, desculpa, Elita Arquínio, que terá o prazo de dez minutos para encaminhar a votação. Deputado Elita Arquínio. Eu não vou gastar o tempo de dez minutos. Quero apenas dizer ao Sargento Rodrigues que nós já temos uma emenda lá que nós vamos acatar para a Previdência complementar. A opção do servidor será colocada até dois anos conforme está no federal. Está certo? Até dois anos. E aí dá prazo. Ele raciocina. Só isso. Está encerrada a minha fala. Muito obrigado, deputado Elita Arquínio. Passamos agora a palavra ao deputado Duarte Dechir para encaminhar a votação pelo prazo de dez minutos. Ok. Senhor presidente, eu gostaria, primeiramente, de fazer um registro que julgo ser muito importante no nosso trabalho na Assembleia. Eu fui o autor do PLC 21 que já tramitava na Casa e que versa com a mesma matéria aqui colocada e vinda do Governo. O nosso projeto de lei foi anexado ao do Governo. Eu queria deixar esse registro na Casa sobre o início da tramitação a ideia desse trabalho. O presente do projeto de lei complementar a objetiva possibilitar ao servidor público ou membro do Poder que ingressou no serviço público antes da criação do regime de previdência complementar dos servidores do Estado de Minas Gerais de modo expresso faça opção por tal registro. A lei complementar número 132 senhor presidente e senhores de 7 de janeiro de 2014 diversamente da lei federal 12.618 de abril de 2012 em claro desrespeito ao princípio da isonomia não concedeu veja bem esse direito de opção por um novo regime previdenciário que sabidamente a médio e longo prazo trará economia para os cofres públicos hoje tão combalidos. Tal regime complementar senhoras e senhores por outro lado é suficientemente equilibrado para também não acarretar perdas injustificáveis aos agentes públicos que abrangem. É importante reforçar por outro lado que em respeito ao direito adquirido ao ato jurídico perfeito a proposta apenas concede direito de opção ela não obriga o servidor ao qual se reporta a mudar o seu regime previdenciário. Eu quero dizer ainda para terminar senhor presidente que certamente o projeto de lei de nossa autoria que já tramitava na casa PLC 21 e que foi equivocadamente anexado ao do governo não deixa dúvida de que a ideia o nosso trabalho vai prevalecer mesmo tendo sido anexado mas eu quero fazer esse registro por entender que tudo que nós pautamos aqui deva ser exaustivamente discutido pelos pares nunca vamos brigar com as pessoas vamos discutir as ideias mas essa ideia o início da tramitação já tinha passado na CCJ do deputado Duarte Bechir eu quero deixar esse recado claro a nossa opção por votar favorável acompanhar as emendas que foram feitas não participamos ainda vai voltar na nossa comissão e lá teremos oportunidade de discuti-las e fazer uma análise mais profunda no reexame muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Duarte Bechir importante registro que demonstra a preocupação de vossa excelência com esse tema já em período anterior ao projeto que aqui chegou do governo do estado vamos passar agora a palavra ao deputado delegado Eli Grilo que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação deputado delegado Eli Grilo senhor presidente colegas deputados na verdade é só porque eu também fiz uma uma emenda colocando os policiais civis que entraram a partir de 2014 fora só que essa emenda entrou no dia que foi emitido o parecer então nós retiramos essa emenda para ser discutida em segundo turno agora tá mas eu eu gostaria de fazer coro as palavras do deputado sargento Rodrigues eu inúmeras mas inúmeras vezes eu passei noites e mais noites feriados trabalhando e nunca recebi nada extra em razão disso quantas e quantas vezes eu tive que promover viagens para elucidar fatos e crimes e bancando a diária do meu bolso para mim e para os meus colegas que ganhavam um pouco menos então eu acho que todas essas regalias essas mordomias que a gente vai repassando aos poderes fica muito difícil da gente se defender lá fora da gente defender se contra da fala dos nossos colegas porque eles vêm com toda razão criticando a nossa votação então eu acho que chegou o momento de todos nós fazermos a nossa parte e botar a mão na consciência deputados judiciário ministério público defensoria pública porque existe uma camada de servidores que ganha muito menos e não tem nenhuma proteção em relação a isso então eu eu quero também fazer cor as palavras ditas pelo deputado sargento rodrigues porque chega o momento que a gente tem que dar um basta nessa situação realmente tem gente que está ganhando demais e tem gente que está ganhando de menos então seu presidente era isso que eu queria colocar agradeço a oportunidade e deixo para discutir a emenda na votação do segundo turno muito obrigado deputado elegrilo a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal uma vez que foi encerrada a discussão e o encaminhamento por meio da plataforma do silégio em votação substitutivo número 1 em votação os deputados votam nesse momento o projeto de lei complementar 60 de 2021 do governador do estado que altera a lei complementar 132 que institui o regime de previdência de previdência complementar para os servidores públicos do estado entre outras providências na mensagem que encaminhou o projeto o governador afirma que essa matéria visa instituir o benefício especial referente às contribuições ao regime próprio da previdência social para fins de migração dos servidores que quiserem para o regime de previdência complementar o governador também informa outras alterações eu detalho em instantes vamos acompanhar o chamado a segunda chamada de votação a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o governador também explicou que o projeto faz adequações na lei complementar 132 em consonância com uma emenda constitucional de 2019 que alterou o regime previdenciário nacional foi a reforma da previdência e estabeleceu as regras de transição entre outros prontos esse projeto também autoriza a fundação de previdência complementar do estado a Previcon a criar planos de previdência complementar para os familiares e os servidores estaduais atualmente a norma só permite para os servidores efetivos o projeto também autoriza o executivo a transferir 15 milhões de reais para a Previcon a partir de 1º de janeiro de 2022 como antecipação da contribuição patronal para o custeio das despesas do órgão o projeto traz a possibilidade então da migração voluntária para o regime de previdência complementar o que deve ser avaliado por cada servidor público que decidir entrar ou não no plano votaram sim 59 senhoras e senhores deputados votaram ou não dois deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em segundo turno do projeto de lei número 1010 do governo do estado que autoriza o poder executivo a permutar o imóvel que especifica a comissão de administração opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação o projeto 1010 de 2019 de autoria do governador do estado tramita em segundo turno e é um projeto de permuta ele autoriza o poder executivo a permutar dois imóveis com o município de Itapira a permuta vai permitir regularizar a atual ocupação dos imóveis estaduais por órgãos do município de Itapira e por particulares e que os imóveis a serem recebidos pelo estado vão servir a órgãos estaduais conforme informou o governador no envio do projeto à assembleia foi apresentado um substitutivo durante a tramitação só para deixar claro que a matéria não gera impactos financeiros ao estado em instantes a gente vê o resultado já é um projeto sem polêmicas a maioria dos deputados votam sim conforme informa o nosso painel eletrônico a presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação projeto que tramita portanto em segundo turno ao 1010 de 2019 de autoria do governador do estado é um projeto de permuta por ele o estado troca dois imóveis com o município de Itapira no PLC 58 as emendas 2 e 3 a comissão de fiscalização financeira detalha que não há impactos financeiros ao estado no artigo número 2 do projeto há uma observação que novas avaliações dos imóveis serão feitas quando forem efetivar essa permuta e que apurando se apurar-se que os imóveis do estado tem valor superior ao dos imóveis do município a efetivação do negócio ficará condicionada ao recebimento da diferença pelo estado e que se for o contrário se o município tiver um valor superior aos imóveis do estado não haverá torna em favor do município por isso não há impactos votaram sim 62 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2308 de 2020 do tribunal do tribunal de justiça que extingue e cria cargos no quadro pessoal dos servidores do poder judiciário do estado a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da comissão de justiça a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos para discutir com a palavra deputado sargento rodrigues deputado sargento rodrigues abre mão da inscrição portanto cerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação substitutivo número 2 em votação os deputados votam substitutivo número 2 ao projeto 2308 de 2020 é um projeto do tribunal de justiça ele extingue e cria cargos no quadro de pessoal dos servidores do poder judiciário do estado o objetivo então é extinguir alguns cargos criar outros então pelo projeto extingue-se alguns cargos efetivos de funções de confiança do quadro pessoal dos servidores do poder judiciário para então poder criar cargos de provimento em comissão de assessor judiciário assessor de juiz assistente judiciário gerente de cartório e escrevente em Santos eu dou mais informações vamos aguardar a segunda chamada de votação a ser anunciada pelo presidente da casa o deputado Agostinho Patrus a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação segunda chamada então é o segundo momento segunda oportunidade para que os deputados votem o projeto de lei 238 de 2020 é um projeto do tribunal de justiça que extingue alguns cargos e cria outros no quadro de pessoal dos servidores do poder judiciário do estado segundo a mensagem encaminhada pelo tribunal de justiça a casa a readequação desse quadro de pessoal é indispensável para possibilitar a instalação de duas câmaras no segundo grau de jurisdição com vista ao aprimoramento da prestação jurisdicional também nessa mensagem destaca-se que o outro objetivo das modificações é garantir que cada juiz de primeira instância conte com o cargo de assessor de juiz um projeto que tramita então em primeiro turno e os deputados votam o substitutivo número 2 apresentado pela comissão de fiscalização financeira votaram sim 61 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2772 de 2021 do procurador geral de justiça que transforma cargos em comissão do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do ministério público e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta as comissões de administração pública e fiscalização financeira opinam pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto para discutir com a palavra deputado sargento Rodrigues presidente eu serei breve mas nós não podemos aqui ficar calados ontem hoje pela manhã tomamos conhecimento da fala do governador Romeu Zema onde ele faz duras críticas à assembleia dizendo que os deputados tem que descolar se eu não estou aqui equivocado senhor presidente eu faço questão aqui de fazer a leitura a leitura na íntegra para que a gente possa de fato fazer uma fazer uma uma cobrança uma crítica autora matéria está publicada aqui pelo jornal o tempo deputados que criticam o meu governo não levanta a bunda da cadeira ao falar sobre privatização da semig Zema critica deputados e diz que eles não levantam a bunda da cadeira governador Romeu Zema antes mesmo de só pensar em ser candidato eu já conhecia oitocentos municípios no estado de Minas Gerais e não foi sentado no gabinete no ar-condicionado não governador foi pegando na estrada e diferentemente do senhor governador não é de helicóptero nem de avião todos os meus percursos são feitos por estradas e muitas vezes ruins de carro governador não é de helicóptero ou avião como o senhor costuma andar pelo estado afora então é uma crítica completamente absurda que o governador Romeu Zema ataca indistintivamente o conjunto de deputados e deputadas governador para quem conhece no meu caso oitocentos e vinte municípios dos oitocentos e cinquenta e três a fala do senhor ela não poderia aqui ficar sem uma resposta e sabe por que governador todos os deputados e deputadas e aí eu não estou aqui eu estou falando aqui indistintivamente de qualquer corrente ideológica sabe por que que nós temos obrigação de ir na ponta da linha diferentemente de muitos daqueles que estão sentados na cadeira de dos dos quadros do executivo dos técnicos dos secretários que grande maioria e aí não vou falar igual o senhor disse mas a grande maioria estão sentados no ar-condicionado sem conhecer a realidade da ponta da linha sem conhecer a verdadeira forma e como está sendo feita realizada a execução de uma política pública em sua pasta diferentemente aquele deputado que se deram o luxo de ficar sentado com a bunda na cadeira no seu gabinete o eleitor não o traz de volta porque deputados e deputadas submetem um concurso público governador o crivo das urnas de quatro em quatro anos o senhor foi muito infeliz na fala do senhor mas muito muito infeliz então se é uma coisa que deputado e deputada tem que fazer tem que fazer é colocar o pé na estrada é ir no chão da fábrica é visitar a ponta da linha é conhecer os problemas de perto para que ele possa ser subsidiado no processo legislativo subsidiado na audiência pública subsidiado aqui e eu dou um exemplo presidente agostinho patroso um exemplo claro disso da nossa experiência ontem a audiência pública que nós realizamos aqui com a defensoria pública polícia civil polícia militar bombeiro e sejuspe nós estávamos presidente colhendo subsídios informações para agregar a um projeto de lei complementar que está tramitando essa casa que eu vim pessoalmente fazer um apelo a vossa excelência o deputado João Magalhães que acolham emenda para que a efetividade do trabalho da defensoria na defesa dos servidores da segurança pública ela se torne mais efetiva esse presidente é apenas um exemplo quando os deputados e deputadas vão ao município como é o caso lá de tantos que às vezes uma ponte caiu o posto de saúde está aí perto do estado a escola está abandonada o destacamento da polícia militar a delegacia da polícia civil está em pé do estado é essa riqueza da experiência de ver com os próprios olhos é que vai subsidiar é que vai orientar o parlamentar ou a parlamentar na destinação das emendas parlamentares deputado Gil Pereira vossa excelência que está aqui hoje já no exercício do sétimo mandato vossa excelência sabe isso melhor que ninguém porque percorre todos os incões do norte de Minas e recebe essas demandas muitas delas ora para que uma política pública seja melhorada aperfeiçoada ou levada às vezes deputado Gil Pereira na perfuração de um poço artesiano em uma comunidade distante mas se vossa excelência não for até lá vossa excelência não vai ter a mesma visão o mesmo cuidado o mesmo tato e não vai ter a sensibilidade humana se vossa excelência ficar trancafiado no seu gabinete sentado com a bunda na cadeira então o governador foi muito infeliz mais uma infelicidade mas eu quero aqui governador dizer ao senhor que diferentemente desta fala nós já estamos começando a movimentar as forças de segurança desse estado para cobrar não só o pagamento delegada Sheila não só o pagamento no quinto dia útil que o governo está mentindo os seus secretários quando vem aqui estão mentindo sobre a arrecadação do estado olha somente com a reforma da previdência houve uma economia da ordem de 3 bilhões e aí eu gostaria que os senhores e as senhoras pudessem fazer contas com a reforma da previdência economizou-se com os cofres do tesouro do estado 3 bilhões de janeiro a junho de 2021 comparado deputado Gil Pereira com janeiro a junho de 2020 houve uma arrecadação para mais de 8,917 bilhões 8,917 bilhões comparado aos mesmos períodos do ano passado mais uma soma a perspectiva de arrecadação apenas com ICMS dos combustíveis para este ano é de 7,5 bilhões a mais do orçamento do estado e por fim deputado Gil Pereira agora no dia 16 de julho está o pregão está colocado na praça para a venda da folha de pagamento do estado com o início desse leilão de 2,2 bilhões de reais e o governo veio aqui através do seu secretário de fazenda dizer que não coloca a folha em dia ou restando o funcionalismo em dia porque ainda falta 500 milhões olha governador para de mentir governador para de contar mentira para de enganar e para de politicagem por quê? porque nós sabemos que o senhor não colocou o pagamento em dia com receio dos servidores cobrar a recomposição da perda inflacionária governador o dinheiro que está no caixa do estado não pertence ao senhor ou seus secretários é dinheiro público tem que pagar no quinto dia útil todos os servidores públicos e o dinheiro tem o dinheiro existe e por fim a questão das férias prêmio deputado Gil desde 2016 que o governador não paga as férias prêmio da polícia civil de Minas Gerais somente a polícia civil o governador deve 129 milhões e para isso nós estamos chamando outra audiência pública desta feita senhor presidente Angostinho Patroso nós vamos chamar aqui o secretário de fazenda e o senhor Matheus Simões que é o presidente da COFI para buscar esclarecimento para que eles venham tratar aqui o valor exato da folha de pagamento os valores arrecadados as perspectivas quanto que foi arrecadado com a venda da folha de pagamento qual foi a economia com a reforma da previdência qual foi o crescimento da receita porque nós também temos informações governador nós não aceitamos mais a mentira sobre as receitas do estado de Minas Gerais como vem mentindo os seus secretários aqui em audiência pública e já na quinta-feira senhor presidente Agostinho Patroso demais líderes e líderes aproveita aqui para lembrar a deputada delegada Sheila o delegado Elegrilo o coronel Sandro o deputado Bruno Engler que na quinta-feira da próxima semana às 13h30 do dia 15 nós faremos audiência pública para cobrar do governo o envio do projeto de lei que trata da recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública que falta ainda duas parcelas que o governador Romeu Zema deu o calote governador Romeu Zema deu o calote da segurança pública e nós não vamos aceitar se o governador achou que nós não iríamos cobrar governador nós vamos tirar a bunda da cadeira como o senhor insinuou e vamos para a rua e vamos parar na porta da administrativa ou na porta da sua casa mas nós vamos cobrar governador Romeu Zema o senhor deve para a segurança pública duas notas promissórias de 12% e nós vamos cobrar então eu faço aqui um apelo aos sindicatos e associações que acompanharam que assinaram junto com nós deputados aquela ata no dia 22 de novembro de 2019 que o governador Romeu Zema descumpriu desonrou a própria palavra deu o calote para no dia 15 de julho às 13h30 para se parar aqui da audiência pública e a partir de hoje nós estamos convocando todos os servidores da segurança pública convocando os familiares as pensionistas para vir aqui para a porta da assembleia no dia 15 de julho às 13h30 para acompanhar a audiência pública e vamos convidar os dois secretários de estado que assinaram a ata no dia 22 de novembro de 2019 secretário de governo e planejamento de gestão então senhor governador pare de mentir sobre as receitas do estado pare de dar o calote nos servidores da segurança pública fica aqui o nosso apelo senhor presidente muito obrigado deputado sargento rodrigues não há outros oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação deputados votam o substitutivo número 1 ao projeto de lei 2772 de 2021 do procurador geral de justiça que transforma cargos em comissão do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do ministério público e da outras providências este PL transforma um cargo de recrutamento amplo em recrutamento limitado também unifica a jornada dos servidores efetivos do ministério público e aumenta de 35 para 40 por cento a parcela de cargos de recrutamento amplo do ministério público segundo o procurador geral essa modificação não implicará na criação de novos cargos e nem no aumento de despesa motivo pelo qual recebeu parecer pela aprovação da comissão de fiscalização financeira e orçamentária a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação os deputados então votam esse substitutivo número 1 ao projeto de 2772 de 2021 é o último da pauta de hoje transforma um cargo de recrutamento amplo em recrutamento limitado de acordo com o ministério público esse projeto vai valorizar o servidor de carreira e promover economia de recursos o projeto também trata da unificação da jornada dos servidores do ministério público sobre isso segundo o ministério público o projeto vai dar a opção da jornada de 35 horas semanais para os servidores a maioria hoje cumpre 30 horas com o ajuste da remuneração de acordo com o procurador geral o ministério público hoje conta com apenas 63 servidores que exercem essa jornada de 30 horas então os impactos financeiros estariam dentro do previsto o substitutivo número 1 traz apenas uma alteração de redação adaptação a técnica legislativa votaram sim 58 senhoras e senhores deputados votou não um deputado ou não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 passo a presidência dos trabalhos ao primeiro vice-presidente deputado Antônio Carlos Arantes declaração de voto deputado Guilherme da Cunha o presidente obrigado eu a gente passar a presidência para me prestigiar boa tarde senhor presidente boa tarde colegas venho fazer declaração de voto a respeito dos meus inusitados votos em branco para todos os projetos de resolução de aprovação de contas do tribunal de contas do estado de Minas Gerais não é uma posição confortável votar em branco numa matéria tão relevante quanto essa e que demanda tanto da nossa atenção e do nosso trabalho parlamentar mas a razão para o voto em branco ela é bastante linear para dizer a verdade eu fui consultar a pasta dos projetos de resolução para poder analisar eu mesmo as contas e ver se eu estaria de acordo com elas se eu estaria contrário a elas se eu concordaria ou não com o parecer apresentado pela comissão e senhor presidente as contas do tribunal de contas não estão nas pastas dos projetos de aprovação das contas a gente votou contas que ninguém teve oportunidade de ver contas que talvez tenham sido remetidas a essa assembleia mas não foram disponibilizadas aos deputados as pastas não contém as contas que foram votadas e aprovadas dada a seriedade da matéria e a importância que dedico a esse tema da fiscalização entre os poderes e até do próprio poder haja vista que o tribunal de contas é órgão acessório da assembleia legislativa eu não podia votar nem para o sim nem para o não sem a oportunidade de ver as contas que estavam sendo votadas fica o meu apelo a assessoria da assembleia consultoria a mesa para que incluam as contas que vamos votar nos próximos projetos de resolução de modo que os parlamentares possam fazer o seu trabalho com a devida profundidade dito isso eu fico de certa maneira também confortável com o resultado final porque sei que independente da minha oposição caso encontrasse alguma divergência muito dificilmente teria condições de mudar entendimentos como a gente pode observar hoje numa matéria tão importante e a meu ver escandalosa como o pagamento de plano de saúde para parente de promotor falecido se nem nisso me parece eu conseguir sensibilizar e mudar a opinião de colegas suficientes para rejeitar uma matéria não seria nas contas do tribunal de contas que eu talvez tivesse sucesso de forma diferente mas é fundamental que essas contas apareçam nas pastas para os deputados poderem analisar e votar com a devida consciência e profundidade obrigado muito obrigado deputado Guilherme Cunha com a palavra o deputado Evita Arquínio com a palavra o deputado Evita Arquínio com a palavra o deputado Duarte Bechir tudo bem senhor presidente nós chegamos a essa casa em 2009 e de lá pra cá nós passamos por diversos governos chegamos ainda da governadora Aécio Neves Anastasia Reeleito Alberto e Pimentel então a nossa experiência nessa casa a gente que foi também líder de governo líder ajudou a governar representando os blocos a nossa experiência sempre foi de que a cautela nas palavras entre os dois poderes que eles são independentes mas a própria constituição já diz tem que ser harmônico o governo executivo está lá a assembleia é o legislativo está aqui cada um tem a sua atribuição o seu trabalho os seus componentes então isso tem que ser prevalecido a harmonia mas também a independência a independência significa a gente respeitar os trabalhos e as posições um e de outro que ele as tem e que nós não temos da mesma forma não se pode perder de distância os membros os líderes dos dois poderes para que quando necessite estar próximo para tomar uma decisão importante como foi na reforma da previdência em que nós sentamos na mesma mesa com representantes dos servidores do governo e achamos o caminho para aprovar uma previdência ruim ou boa ela está sendo muito importante e nós fomos dos estados do Brasil dos pioneiros e a Assembleia do Brasil que menos teve problema na aprovação porque houve o entendimento com os servidores que aquele modelo era o necessário o remédio que poderia ser muito mais amargo não foi tanto o próprio governo também sinalizou com algumas concessões e a Assembleia teve um papel fundamental preponderante na aprovação da reforma da previdência e quando eu chamo esse exemplo da reforma da previdência senhor presidente é para dizer que o entendimento tem que continuar nós não podemos perder a distância do governo e nem ele de nós quando os próprios membros os representantes começam a degladear a desferir ataques pessoais nós estamos perdendo a essência de representação dos poderes e isso não está em livro nenhum que haverão de degladearem ofensas pessoais a nenhum membro hoje quando tomei conhecimento dessa entrevista do governador eu quero aqui dizer que ele foi muito infeliz é a palavra certa como foi sabiamente feliz o líder do governo na casa ao entom de humildade dizer eu quero aqui pedir o perdão a todos pelo que foi colocado e a casa já tranquilizou os membros já se tranquilizaram com a palavra do líder e a nossa experiência na casa senhor presidente ela sempre trouxe os nossos caminhos para poder desenvolver um trabalho e ser respeitado e estar junto lembra vossa excelência quantas vezes eu fiquei aqui preso numa sala porque se eu saísse daquela sala eu seria agredido quantas vezes uma determinada audiência aqui no plenário 4 os policiais da casa muitos deles estão aqui socorreram porque seria invadida e eu seria agredido naquela hora eles entraram seguraram no portal e eu fiquei dentro dessa sala por um bom tempo depois saí pela garagem e fui para casa eu estava do lado do João Leite quando ele foi agredido nesse corredor das comissões do meu lado uma garrafada nas costas mas tudo isso nós passamos por aqui para aprender a respeitar e buscar harmonia dos poderes essa minha fala na manhã de hoje não é para incentivar nem que o governo esteja certo ou que a Assembleia esteve errado mas sintetizar a minha preocupação porque se os dois poderes não tiverem harmonia quem vai perder é Minas Gerais quem vai perder são os mineiros se não tiver harmonia quem vai perder é os mineiros se o governo errou o líder de governo já disse aqui perdão vamos rever o que foi dito eu peço a vossa senhora mais um minuto para concluir meu raciocínio então vamos achar o ponto da discórdia para buscar a concórdia e nós que somos do interior e vossa excelência é um produtor rural pequeno sintetiza a humildade do trabalhador sintetiza a preocupação do bom mineiro que quer enxergar lá na frente um estado melhor nós que não nascemos em berço de ouro nem vossa excelência nem eu e muitos daqueles que fazem parte do poder legislativo nós temos uma preocupação constante uma pergunta que nos é feita todas as manhãs será que o que eu estou fazendo o que nós estamos fazendo é o nosso limite nós podemos fazer mais por Minas Gerais e eu tenho certeza que a contribuição que essa casa já deu e que precisa continuar dando toda ela vai ser carregada para o bem do povo de Minas Gerais e ela não pode cessar fica aqui a minha fala ao nosso presidente Agostinho Patrus fica aqui a nossa fala que ele continue preocupado com os municípios com o povo mineiro que a equipe do governador da mesma forma mantenha mantenha a sintonia com o poder legislativo para então juntos o esforço do executivo e do legislativo caminhar para o bem de Minas Gerais essa é a minha preocupação essa é a minha fala eu não vou incentivar hora nenhuma a discórdia eu quero incentivar a concórdia a união o respeito dos poderes preservando a sua independência muito obrigado presidente muito obrigado deputado do arte bexir a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a hora do dia ser publicada fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião muito obrigado a todos você acompanhou a reunião extraordinária desta manhã que ao todo